A Byron você já conhece, 8 anos no mercado e 8 anos no Swap Tour. Moletor de qualidade, olha, aqui não falta. Vou mostrar pra você, dá uma olhadinha. Peguei qualquer um, tá? Sente aqui, olha. Deixa eu passar aí. Olha que gostoso, tá? Felpadinho, quentinho pro inverno que tá chegando. Aqui, nas compras acima de 50 reais, você paga em 3 vezes, 3 chequinhos, tá? Isso aqui é feminina, dá uma olhadinha. Uma, duas, três e mais um montão de cores pra você quentinha pro inverno, tá? Pra uma quentinha, pro inverno que tá aí, 9,90 cada uma. Agora, moletom, vamos lá. Já mostrei a qualidade, né? Felpadinho, o que é que eu mostro de novo? Esse aqui é estampado e também, olha, muito gostoso por dentro, tá? Várias cores, várias estampas pra você. Olha, uma mais bonita que a outra. Aqui, você só paga 20 reais cada um. Agora, para. Lançamento, vou te mostrar aqui, olha. Da Byron, você tá vendo aí o que parece isso? Uma calça jeans, né? Mas não é de jeans, é de moletom. Só que esse aqui não é felpado, tá vendo como é pro dentro, tá? Calça jeans, lançamento Byron, só que não é jeans. Modelo jeans, o tradicional, várias cores. Tá vendendo muito isso aqui porque é lançamento, tá? Qualquer uma aqui, você só paga 25, tá? Se você quiser mais quentinha, tem a felpada também. Deixa eu mostrar aqui, tá legal? Custa um pouquinho mais caro. Agora, essa aqui, você só paga 25. Agora aqui, olha. Vamos olhar aqui, muito bem. Tem essa, essa ou essa. Camisa manga longa, várias estampas. Aqui, só 15 reais cada uma, tá legal? E o moletom que eu já mostrei, felpado da Byron, tá? O conjunto aqui, você tem a parte de cima e tem também as calças em várias cores, 35 reais. Nas compras de 50, você paga em 3 vezes. Acima de 50 reais em 3 vezes. De segunda a sábado, das 9 às 19 e nos domingos e feriados, das 10 até às 18. Alameda dos Maracatins, 1061, telefone 531-6711. Byron, vem!